Fala viajante, sou Rafael Castilho, editor de promoções do Melhores Destinos, o maior site de promoções de passagens aéreas do Brasil. E você está aqui no canal DMD no YouTube para mais uma avaliação de um voo internacional. Hoje a avaliação é do voo 8065 da Latam de Madrid para São Paulo. Estamos no aeroporto de Madrid Barajas, um dos mais movimentados da Europa, mais especificamente no Terminal 4, um projeto arquitetônico muito premiado. E para mim, um dos aeroportos mais bonitos do mundo. O aeroporto Adolfo Soares Barajas foi inaugurado em 1928 e está a 12 quilômetros do centro de Madrid. O acesso é fácil por metrô, ônibus ou transporte por aplicativo. O Terminal 4 é o mais novo deles e conta com grande infraestrutura de lojas e restaurantes. As ondas de madeira no teto, o design arrojado e as colunas coloridas renderam a este projeto arquitetônico prêmios internacionais. Como fiz o check-in online e não tinha bagagem para despachar, segui para o Portão Internacional no edifício Satélite, que está a cerca de 2 quilômetros de distância e tem um trenzinho que leva por baixo da pista os passageiros. Embarque feito no trenzinho, são cerca de 3 minutos até o outro edifício. É hora de passar pela imigração. Se precisar, pode ressarcir o Tax Free e comer em um dos restaurantes. Já as crianças podem se divertir em mid-playgrounds. O T4 tem capacidade para atender até 35 milhões de passageiros por ano. O embarque já começou aqui no S36 e 35 do aeroporto de Bararras e daqui a pouco a gente embarca no A350, os novos Airbus da Latam, que frequentemente fala essa rota Madrid-SP. Bora lá? A Latam conta com cinco grupos de embarque, além do prioritário. Documento checado, é hora de entrar na aeronave. O Airbus 350 da Latam conta com classe executiva dividida em cinco fileiras, com duas poltronas em cada lado das janelas e duas no meio. Já a econômica começa no espaço mais. A cabine é dividida no formato 333 e vai até a fileira 51. A luz fraca da cabine atrapalha um pouco gravação. Os comportamentos de bagagem de mão são amplos. Viajei na poltrona 40H. A companhia entrega para cada passageiro um travesseiro, cobertor e fones de ouvido. O espaço para as pernas na econômica é razoável, ainda mais eu que tenho 1,87m. Cada poltrona conta com entrada USB e tomada para recarregar equipamentos eletrônicos. O pushback da aeronave foi feito apenas com um minuto de atraso e a decolagem cerca de 10 minutos depois. Achei os banheiros mais amplos que em outras aeronaves. Conta com apoio para a troca de fraldas dos bebês. O diferencial é que desde o início de fevereiro, a Latam disponibilizou nos toaletes álcool em gel, prevenção contra o coronavírus. Depois de 1h10 da decolagem, começou o serviço de bordo. Foi passado aqui com três escolhas de comida. Carne, pasta ou salada com salmão. Eu escolhi a carne e uma cervejinha para acompanhar. Saúde! A comida estava saborosa. Com minha fome, até pedi uma repetição. Como entretenimento, revista de bordo e TV com filmes, séries e jogos. Com a barriga cheia, era hora de reclinar a poltrona, colocar os fones de ouvidos e assistir a um filme. Infelizmente, não sou daquele que dorme com facilidade nos aviões. E é claro, que a turbulência também atrapalha. Para passar o tempo na viagem transatlântica, assisti no total três filmes. Só dormi cerca de duas horas. Sobrevoando a Bahia, cerca de uma hora e meia antes do pouso, foi iniciado o café da manhã, com a escolha de omelete ou sanduíche. Também poderia optar por frutas ou iogurte. A escuridão da madrugada tomava conta da capital paulista. Às quatro e quarenta e oito da manhã, tocamos na pista do aeroporto internacional de Guarulhos. Dois minutos antes do horário previsto. Quinze minutos depois, foi iniciado o desembarque da classe econômica. Tudo bem tranquilo. Tirando o sono, é claro. Depois de mais de dez horas e trinta minutos de voo. Espero que vocês tenham gostado dessa nova avaliação aqui do canal do Melhores Destinos. E se gostou, é claro, deixa o like. Também não deixe de baixar o aplicativo do Melhores Destinos. Assim você terá em mãos todas as melhores promoções de passagens aéreas nacionais e internacionais. Até a próxima!